Comigo na palma da mão, senhor Ó meu salve o oratório Ó meu salve o oratório Onde Deus fez namorar Ai meu Deus Onde Deus fez namorar Ó meu salve o oratório Cadê o barulho? Diga palma na mão Onde mora um calisfeito Onde mora um calisfeito E a honra é consagrada Ai meu Deus E a honra é consagrada Da glória De Geser nasceu a vara De Geser nasceu a vara Da vara nasceu a flor Ai meu Deus E a honra é consagrada Da glória E a honra é consagrada A glória é consagrada E a honra é consagrada E a honra é consagrada De Maria A glória é consagrada Muito bem, cadê as palmas pra Jesus Cristo?